Olá, pessoal, e amanhã já começou animada lá pela casa da Virgínia, como ela mostrou. Ela tentou montar a árvore de Natal com a Maria Alice, Maria Flor, a grande, já tinha sido montada por uma decoradora e as duas árvores que representam as Marias foram montadas com a Maria Alice e a Maria Flor. Não deu muito certo, né, pessoal? Montar árvore com criança é isso, mas é muito gostoso. Não tem como negar reunir a família para passar essa data tão especial. Eu, por exemplo, sou muito suspeita para falar sobre o Natal. Para mim, é a época mais bonita do ano, sem dúvidas nenhuma. É uma época que as pessoas ficam mais solícitas, ficam mais educadas, mais amorosas, mais humanas. Eu gosto muito dessa época, principalmente, mostrar o Natal das famílias. Que coisa boa, né, que a gente nunca pode esquecer o principal significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Bora conferir? Eu troquei de roupa pela sei lá qual vez. Pode entrar. Não, sei lá. Por quê? O Josefina vai lá para a casa da Samara e do Thiago treinar com o Thiago. Eu acho que vou fazer uma esteira. E é isso, estamos aqui. Animadas. A Regina já chegou aqui falando que vamos treinar um tríceps e um bíceps. Eu falei, que é isso, Regina? Não. Samarinha, será que a gente treina agora? Paralhinha. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ter que treinar domingo. Não, mas para o pai vai lá. Não, é para o filho. É. Então, vai ver. Será que a gente pode? Finalizamos o treino. Agora estamos aqui, batendo papo. Preciso desafiar, vou fazer sauna, mas eu não vou ficar aqui esperando ele fazer sauna, não. Não vou. Gato, não vou. Eu vou para casa resolver outras coisas que eu tenho que resolver. Muitas coisas. Inclusive, tomar banho e dormir. Partiu casa, finalmente, galera. Josefina. Foi lá, fez sauna. Depois que foi lá, fez estromassagem. Em casa. Jantando. Bora, amigos e amigas. Comer. Antes de comer. Manda a cabeça de proteína. O que você agora é fitness? Bodybuilder? O shape vem, né, meu amor? Bom dia, meus amores do papai. Olha aqui, Maria. Olha o papai. Como que fala? O que é isso? E a hora de Natal? Essa aqui foi Virginia e as Maria que montou e essa aqui fui eu. Essa grandona aqui fui eu. Essa é como meia. Né, Maria Alice? Olha a árvore de Natal que o seu papai montou. Ali, a grandona foi o papai. Oi, papai. Vem, Maria. Cagou. Um, dois, três e... Boa dia. Pessoa. Fala, beijo, galera. Fica, babéu. Com Deus. Com Deus. Gostei. Oi, meu dia, meu dia. Oi, Maria. Oi. Oi, dia da minha. Oi, de Mário. Você tá tão linda. Mário. É. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nem dei bom dia pra vocês aqui. A gente tava ali, galera, montando as árvorezinhas com as Marias. E eu filmei pra vocês. E eu vou postar. Eu tava editando, por isso que eu tava sumida. Eu vou postar, calma. Aguardem. E o resultado final foi esse, galera. Bom, é o que tem. Ah, não ficou tão ruim, não. Tipo assim. Tá, ficou legal. É isso. E eu comi, porque hoje é treino de perna, então eu preciso ter força. Vou agora. Não tô mostrando pra vocês o BCAA que eu tô tomando, porque é teste. Preparar meu BCAA. Ó, coloca aqui o pozinho. Nossa, gente. Você não gosta de falar. Esse aqui não dá. Só que eu tô tomando ele porque é o único que eu tenho aqui. Porque ele veio pra testar, mas ele não... Esse sabor... O efeito dele é muito maravilhoso. Eu quero assim. Mas o sabor dele não dá. Então eu vou ter que mudar. Não vai ser esse sabor, não. Porque, bicho, complicado, tá? Eita. Eita. Pedrada. É o agro e o tabuzão. O som parou. Bota, 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 bota. Chegou animada. É isso que eu gosto. Olha, coisa linda. Vózinha chegou. Agora a vózinha vai ficar um pouquinho com a Tota Alice. Nós vamos montar uma arvinha de Natal. Colocar umas bolinhas ali. E depois a vó vai ficar com a flor. Porque a flor ainda tá dormindo. E aí E aí Obrigado.